A Eliane foi quem procurou a nossa equipe. Segundo ela, há meses não há varredura na rua Lázaro Alves Neto, no bairro Cristo Redentor. Sem iniciativa do poder público, os moradores têm feito o possível para manter o local limpo, por conta própria. Aqui é o próprio morador que faz a limpeza. Já tem três anos já que não passa nenhum varredor nessa rua aqui. Da esquina de lá até naquela esquina dali nenhum. Além disso, o serviço de tapa-buraco não tem sido eficaz. Atrapalha bastante, porque quem tem carro acaba estragando carro aqui. Já tem mais de 30 anos que arrumou esse asfalto e até hoje eles não vieram arrumar de novo. Só tapa-buraco, dá uma, duas semanas, fura tudo de novo. A mulher conta que já tentou contato com a prefeitura por várias vezes, mas, quando atendem, a resposta não é das melhores. O que se espera é que sejam tomadas as devidas providências e o mais breve possível. Às vezes, eles desconversam, falam que vão vir olhar, mas nunca vêm. E, às vezes, eles nem chegam tendo o telefone. A gente tentou até a ouvidoria, mas lá ninguém atende. É, a gente espera que tenha uma solução para isso daí, porque tem muito morador aqui doente, precisando de sair. Não tem jeito de sair, porque é perigoso na rua desse jeito.